Abertura 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 O que é isso? Não vai passar isso! Agora! Vai pra cá! Pega o preço da velha! Pega a porta, pega a porta! Pega a porta! Pega! Vai pra cá! Vai, vai, vai! Puxa a porta! Puxa a porta! Pega a porta! Pega a porta! O que é isso? O que é isso? Boa noite! A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí O que é isso?